Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Jardim 566. Hoje, diretamente do Chile, continuação aí do vídeo anterior, só que agora, subindo os caracóis. Pois é, galera, aquele vídeo que vocês adoram ver, né? Todas as vezes que a gente postou até hoje aqui, subindo os caracóis, foi sucesso aqui no canal e hoje, mais do que nunca, mais uma vez, diretamente dos caracóis. Estamos começando a subir da caminhão devagarinho aí, bem na manha, né? E também com aquelas imagens únicas, por quê? Porque colocamos a câmera na parte de cima do caminhão, ou seja, lá no teto, está fixada a câmera, né? E a gente aí vai narrando pra vocês o que está acontecendo. Galerinha, esse vídeo é um vídeo aí que eu deixei pra um momento especial. Esse vídeo, como vocês todos sabem, é um vídeo que está sendo gravado no mês de dezembro de 2021, durante a viagem que eu estou, que eu fui, né, na verdade, ao Chile, e estou retornando do Chile. O que eu tenho pra dizer pra vocês? Esse vídeo eu deixei pra postar na Páscoa. Pois é, galera, quero postar ele na Páscoa, e vocês, nesse momento, devem estar assistindo no dia de Páscoa. Por quê? Porque eu queria fazer dessas imagens uma celebração, um momento único, específico, pra vocês todos, né? A Páscoa tem um simbolismo muito grande, principalmente pros cristãos, e como muitos sabem aí, né, durante muito tempo frequentei a igreja, conheço um pouco da palavra também, e queria deixar esse momento aqui um momento especial, né? É um momento da ressurreição de Cristo, como todos sabem, né? É um momento de alegria, um momento de comemoração, vamos dizer assim, comemoração de famílias, onde as famílias se unem, se reúnem, na verdade, pra estarem juntas, e trazer essas imagens de um lugar belíssimo como esse, um lugar único como as cordilheiras dos Andes, não tem, acho que, que falar, né? Lugar que é muito abençoado por Deus, eu creio dessa forma, porque um lugar que tenha imagens, como a gente tá passando pra vocês, belíssimas aí, é só Deus mesmo pra criar um lugar desses. Então, queria comemorar com vocês essa data, essa data especial, mas de uma forma diferenciada, num momento único da minha vida, né? Já passei várias vezes aqui, mas cada vez que eu passo é um momento único, e queria compartilhar com vocês esse momento. Então, um momento também de reflexão sobre nossas vidas, reflexão sobre o que que a gente pretende fazer da nossa vida, né? Um momento da ressurreição, um momento de renovo, um momento de estar praticando coisas boas, né? Eu tenho buscado muito na minha vida aí, ultimamente tem acontecido tantas coisas, aconteceram muitas coisas, pessoal, vocês aí do outro lado muitas vezes não sabem na metade das coisas que acontecem, né? A gente só aposta aí a viagem, aposta as coisas boas, mas a gente vive uma vida normal como de qualquer um. Então a gente tem problemas financeiros, às vezes, problemas familiares, problemas amorosos, problemas pessoais, né? Problemas, às vezes, de saúde, não só nossa, mas de familiares e tudo mais, e às vezes até a gente acaba nunca apostando sobre isso aí, nunca falando sobre isso. Então, eu estou num momento de renovo na minha vida, um momento de rever muita coisa, e a Páscoa é um momento aí que a gente tem para refletir, né? Desde a sexta-feira santa, onde Jesus Cristo foi crucificado, então a gente começa a repensar algumas coisas, o que Jesus fez por nós, o que Ele deixou de legado, para a gente poder seguir nossa vida. E no domingo da Páscoa, quando é a ressurreição, um momento de alegria, então a gente começa a refletir um pouco o que eu estou vivendo hoje, o que até esse momento eu já vivi, e o que eu quero daqui para frente na minha vida. Então, que esse momento, olhando essas imagens aqui, sirvam para isso, para a gente repensar tudo aquilo que a gente já fez, todas as coisas boas, que a gente já fez, coisas maravilhosas, mas também coisas erradas, né? Que todos nós acabamos um dia fazendo de uma forma ou de outra. O que eu posso melhorar na minha vida? O que eu posso contribuir para a minha família, para a sociedade? O que eu posso fazer daqui para frente para que nossa vida tenha um sentido, um sentido de renovo mesmo, um sentido para deixar um legado no futuro, enfim, tenho pensado muito sobre isso, galera. Então, deixei esse vídeo aqui para postar nessa data, subindo as cordilheiras dos Andes, subindo os caracóis, os famosos caracóis, né? Como vocês estão vendo lá os caminhões, lá na frente, subindo lá, né? E, então, um momento aí de reflexão na minha vida, e gostaria que também vocês me acompanhassem nesse momento, não só na viagem, mas também a refletir coisas que a gente já fez, o que a gente pode fazer ainda. Eu tenho, ultimamente, sido muito feliz, né? porque lá atrás eu tive uma oportunidade de estar trabalhando nessa empresa que eu trabalho hoje, uma empresa que me trouxe muito conhecimento, tudo o que eu sei sobre caminhão, eu agradeço, e a Transportes Grau, foi ela que me deu essa oportunidade, ela que me deu a oportunidade de fazer cursos, me deu a oportunidade de buscar um algo novo para a minha vida, até então, eu sabia muito era trabalhar com vendas, e o momento que eu cheguei na Transportes Grau, assim, foi um momento novo na minha vida, dediquei o máximo aí, para conseguir crescer nessa profissão, e conheci muitos lugares, como esse aqui, que hoje eu estou podendo narrar para vocês aqui, um lugar maravilhoso, incrível, através da Transportes Grau eu conheci, consegui, e a Transportes Grau depois me deu a oportunidade de ensinar, ou seja, passar o meu conhecimento à frente, então, quando eu passei a ser instrutor da Transportes Grau, eu tinha uma incumbência de poder levar conhecimento àqueles que já têm muito conhecimento, então, hoje a gente treina, a gente dá treinamento para motoristas aí com 20, 30 anos de estrada, 40 anos de estrada, galera, pois é, tem motoristas que chegam lá na empresa para ser contratados, que eles têm que passar pelo treinamento de condução econômica, de condução de segurança, enfim, e a gente acaba passando treinamento para pessoas que têm uma vida em cima de um caminhão, né, e você se depara às vezes com pessoas que, cara, quando terminam o treinamento assim, eles vêm te agradecer, cara, isso aqui eu não sabia, nunca tinha feito dessa forma, não tinha esse entendimento sobre o que fazer aqui e ali, contagir, os freios motor, turbina, enfim, várias coisas ali e eles vêm agradecer, galera, isso é tão, tão bom isso aí, saber que você está contribuindo para a profissão dessa pessoa, imagina, você pode contribuir e é um cara e é um cara que tem tão pouca experiência, né, poucos anos, mas que estudei muito, busquei conhecer, tentei aplicar isso não só na teoria como na prática, colocar isso na prática e tem dado certo e a gente tem repassado essas informações para essas pessoas que vêm chegando na empresa e isso é algo único, oportunidade única, então sou grato todos os dias em poder contribuir para a profissão desses colegas, né, esses caras que já têm uma história na estrada e que estão evoluindo na sua profissão porque um dia chegaram lá na empresa e a gente pode ter oportunidade de passar essas informações à frente, né, contribuir também para aqueles que estão chegando na empresa mas que não têm experiência, vários já passaram por nós em mais de dois anos que eu estou nessa função de instrutor na empresa várias pessoas chegaram que não tinham experiência a gente passou as informações treinou eles viajou até com alguns colegas desses e hoje eles são profissionais do volante e podem ser considerados realmente profissionais caras que fazem a diferença aí no trecho então poder contribuir com isso é único então nesse domingo de Páscoa a gente tem também refletir sobre essas coisas agradecer as oportunidades que aparecem nas nossas vidas oportunidades de pessoas que chegam nas nossas vidas para nos nos levar a a evoluir enfim, né nos trazendo oportunidades enfim e eu quero eu agradeço todos os dias e hoje nessa Páscoa nesse momento de ressurreição de Cristo nesse dia é tão simbólico e incrível quero que todos gostaria que todos refletissem aí e o que eu quero para a minha vida daqui para frente primeira coisa felicidade saúde principalmente né não tem você não tem como seguir fazer algo sem saúde então primeira coisa peço a Deus saúde e felicidade para que eu consiga levar essas continuar com esse trabalho e tentar trazer projetos novos trazer coisas novas aí e principalmente fazer o bem daqui para frente é busco a felicidade todos os dias galera busco de repente é me reencontrar como homem como profissional como profissional acredito que eu já estou já me encontrei na verdade né mas me encontrar sei lá tem muita coisa que a gente está tentando buscar aí enfim enrolei 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 mas quero dizer para vocês que é um dia único beleza pessoal quero mandar um abraço já deixando de enrolar então aqui quero mandar um grande abraço para todos os inscritos do canal para toda a galera que está nos acompanhando que Deus esteja abençoando grandemente a sua vida aí do outro lado que Deus esteja tocando no seu coração e que realmente esteja um dia para reflexão tá bom é diante dessas imagens vou me despedindo de vocês mais uma vez quero agradecer por vocês estarem nos acompanhando e que Deus esteja tocando nos seus corações que esteja é colocando coisas boas e trazendo felicidade principalmente saúde beleza galera um grande abraço Deus abençoe a cada um na sua casa no seu lar e fui e o e Legenda Adriana Zanotto